Último poema da segunda categoria, Zizê, beijado. Viver. Viver é sorrir, viver é chorar, viver é amar, viver é odiar, viver é desabrochar de uma flor, viver é contemplar o amanhecer, viver é cantar, cantar é esperança, alegria, um sorriso de criança, cantar é liberdade, viver é sonhar, doido sonho de eternidade, presente, transformado em saudade, viver é uma realidade, feliz, esperado, alcançado, trágicos momentos maltratados, viver palpite do coração, viver é fugado de ilusão, viver é viver um sonho, viver é viver uma saudade, viver é morrer e estar sempre vivendo. Encerramos assim a apresentação dos seis poemas pré-selecionados para este quarto festival de poesia, da segunda categoria, ou seja, dos alunos do ensino médio. A comissão julgadora está fazendo um levantamento. A comissão julgadora está fazendo um aumento, da segunda percentageoter jaladuber não é tão Apaixonada. Amém. 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 Amém.